Falta só você aí de casa fazer um golaço e terminar o ano com tudo! E é por isso que eu cheguei aqui na Golaça Automóveis, em sua marca Zautoshop e no Shopping do Avião. E hoje eu vou começar mostrando a oferta desse lindo Fiat 500 1.4, a versão dele é o Cult 2012, tem ar-condicionado, direção hidráulica, tá novinho e você vai levar por apenas R$ 43.900. E olha só, se o seu sonho é ter um Honda Civic, gente, presta atenção, neste LXS, o ano dele é 2007, com apenas 65 mil quilômetros rodados, o carro completasso com bancos em couro e você vai levar por apenas R$ 48.900. Agora, gente, tem um Etis aqui que eu tenho certeza que você vai amar, ele é 1.5 XS 2018, manual, oportunidade pra você por apenas R$ 57.900. Agora tem raridade, gente! Bravo 1.8 2012, duológico, e você vai levar esse carro por apenas R$ 37.900. E aqui você já sabe que as condições são diferenciadas, tem laudo cautelar aprovado, carros com até dois anos de garantia, então tá esperando o quê pra fazer um golaço nesse fim de ano, meu amigo? Vem pra cá, golaço automóveis e sua marca Zautoshop, o shopping do avião. E no mais, um abraço!